MEU DEUS! O que é isso? O que é isso? MEU DEUS! Não, ainda não! Oi, eu sou uma gata e tenho cinquenta. Oi, eu sou uma gata e tenho três anos. Oi, eu sou uma gata e tenho três anos. Oi! Oi, eu sou uma gata e tenho três anos. Hoje, a gente vai fazer um pão delicioso. É muito bom! É esse, mãe. Vamos colocar esse. Uma xícara e meia de leite em pó. Mexe. Mexe? Vamos mexer! Opa, cuidado que não pode voar não, hein gente? E agora, dois ovos. Vamos colocar o meu. Três, dois, um. E eu coloquei. Eita, quase que caí fora. Devagar, para não... Peguei o ovo. Devagar, para não cair para fora, tá bom? A gente tem que mexer muito. Agora mexer. Olha, achei que é gema. Olha, gente. Come? Não. Que duro. Tá cru. Olha, gema. Oh! Não passa nada, ó. Vou mexendo. É, tem que mexer. Vai mexendo, mexendo, mexendo. Sem parar. E devagar. Que se bater forte, sabe o que acontece? Fica ruim. A gente vai ter que botar mais um ovo, porque a gente botou muito leite. Então daqui a pouco eu boto a medida aqui direitinho. Ai. A Gabi ainda tá deixando cair fora aí. Não pode, Gabi. Não pode perder nenhuma gotinha aí. É. Devagar. Nem mil. Eu vou mostrar como é que é o ponto desse pãozinho, hein. Peraí que eu vou bater aqui, hein. Bater não. Mexer. E agora precisa colocar uma colher de fermento. Bem cheia. Bem cheia. Mais um pouquinho cada um. Só um pouquinho, hein, Miguel. Chega. Mais um pouquinho. Chega. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Chega. São meses pronto. E agora mexe. A gente vai enrolar o pão. Com a mão? É, é com a mão, cara. Tá bom, Gabi? Com o bolo. Meu Deus. Aqui. 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 a gente vai usar papel manteiga para colocar aqui na assadeira pega tesoura para cortar a cara pedaço do papel e isso mesmo Gabi é isso muito bem agora olha só como é que fica a massa a massa ela fica assim ó bem gosmenta para ela não grudar na nossa mão olha só que eu vou fazendo besteira o que que a gente tem que fazer a gente tem que molhar a gente tem que eu vou fazer o bolinho e vamos fazer o bolinho Miguel olha como é que faz o bolinho a gente bota um pouquinho aqui assim ó a mão para ela não grudar molha um pouquinho a mão aqui assim bem pouquinho isso pega um pedacinho do bolinho pega um pedacinho aqui ó e faz uma bolinha molha a outra mão também um pouquinho e aí ó ele não gruda na mão tá vendo vai garra sua vez pega um pedacinho e vamos embora hein pessoal mão na massa muito bem igual quando faz brigadeiro que passa na na manteiga só que esse passa só na água e tá bom então vamos fazendo molha um pouquinho a mão pode pegar um pedacinho ó pouquinho maior ó para ficar um pãozinho bem gostosinho olha o tamanho do pão do gato cadê gato você vai fazer um pequenininho para você e eu vou fazer esse grandão para mim ó como tá ficando boa Guelho eu tô fazendo para mim para você para o pé você vai comer com com o que recheado com que o seu bolinho e mentos você vai comer com Nutella e pasta de amendoim aquela parte de amendoim que você comeu ontem vai ficar uma delícia gente e aí ó e aí ó eu quero pegar mais um ó o gato faz um pãozinho maior isso você tá botando muita água nesse pão e rola em rola em rola em rola em rola em rola aqui gato é um pedaço grande e em rola isso aí para de botar água aí. Ô, Gás, já tá cheio da água, cara. Bota lá o teu bolinho. Bota aí. Boa, cara. Agora pega mais um pedacinho. Olha um pouquinho. Ele já tá com a mão toda molhada. Eu peguei um grandãozão. Pegou um grandãozão? Sim. E pra quem é esse pão grandão? E o papai. Então tá bom. Não pode deixar junto, não. Mãe, quando o papai chegar, ele vai adorar. Ele vai adorar esse pãozinho? Sim. Mas será que vai ter ainda quando ele chegar? Ou você vai ter comido tudo? Ah, é. Deixa eu ter um pedacinho. Não quero. Um pedacinho ali pra tudo. Não quero. Já fiz um pouquinho. Depois, ó, tem que lavar a mão. Não é, Gabriel? Esfrega bastante. Miguel, agora tá na esponja. Ele vai te dar. Toma. Esfrega com a esponja. Opa! Lava a mão toda. Pra ficar com a mão bem limpinha. Não é, Gabriel? Seca a mãozinha. E agora, vamos colocar no forno, hein? Ó. Eu posso colocar? Forno. Tem que esquentar o forno um pouquinho. A 200 graus. E depois deixar ele por uns oito minutinhos no forno. O que você quer aí, cara? A luva. A luva? Então tá. Seca a mão, Gá. Vamos lá, botar no forno. Cuidado. Muito bem. Vocês conseguiram, Miguel. Vocês conseguiram colocar no forno, ó. Mas tem que ter ajuda. Aí, ó. 180 graus aqui no forno. E vamos ver o que vai acontecer, ó. 180 graus. Um pouquinho pra cá. Olhando aqui pra ver o que vai acontecer com esse bolinho. Olha lá. A gente acendeu a luz e vamos ficar aqui olhando ele. Pra ver se ele vai crescer ou não, hein? E vai me cair mais de novo. Vai ficar me cair mais? Não, meu. Ou que me corte? Só que nós outros. Olha só, o pãozinho ficou pronto. Tem que tomar muito cuidado, senão ele queima. Que é muito rápido. Ó. Temos aqui pasta de amendoim, que o Miguel gosta. Nutella, que todo mundo gosta. Pasta de amendoim, que eu gosto. E manteiga. Você quer com o quê? Esse Nutella é minha, hein? Não é? De todo mundo. Você quer com o quê? Nutella. Nutella? E você quer com o quê? Nutella. Ó. O Miguel tá pegando só um pouco da Nutella. Não tá nada. Tá pegando só um pouco da Nutella. Vai, prova aí. O que é isso? Pai, tá passando Nutella em mim. Não! Pegou. Gabi, é só um pouquinho de Nutella, Gabi. Eu não. Eu pego um pão. É um pãozinho. Aqui, ó. O seu pãozinho aqui, Gabi. Toma aqui, ó. Esse pãozinho aqui pra você. Vai, Miguel. Tinha que cortar o pãozinho, né? Gostou? Gabi. Já tá frio, Gabi. Quero ver você comer, Gabriel. Tá bom, Pedro? Você falou que tava horrível. Não falei isso. Você falou que tava feio, que eu não queria provar. Tava feio. Mas tá gostoso? Tá. Tá bom, Gabi. Hum, Guel. Vai cair, vai cair. E com pasta de amendoim? Olha lá. Se sujou tudo. Ô, Gabi. Bota isso na boca. Olha. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Vai, Gabi. Come. E aí, Gabi? E aí? O que que... Olha, ele tá babando. Tá bom, Gabi? E com pasta de amendoim? Você não quer provar, não, Miguel? Vou provar. Vai provar? Abre aqui pra ele, Pedro. Vou te dar outra colherzinha. Abre aqui, Pedro. A pasta de amendoim pra ele. Toma aqui, ó. Outra colher. Miguel adora essa pasta de amendoim. É. Eu não. Você não botou quase nada de pasta de amendoim aí, cara. Melhor com Nutella? O que que é isso, Gabriel? O que que tá acontecendo? É só um bolinho com um pouquinho de Nutella. Não é uma Nutella com um pedacinho de bolinho, Gabi. Não, cara. Você quer comer isso aqui, Nutella? Olha aqui, ó. Besteira. Vou pegar outro. O que que tá acontecendo, Gabriel? Olha. Meu Deus. Vou provar os dois. Pedro, é um pouquinho só, cara. Mãe, eu vou botar assim. Botou Nutella e coisa? Nossa. Ficou ruim? Tá fazendo porcaria? Gabi, tá gostoso? Nota 10 pro bolinho? Eu dou nota... Cadê? Na verdade, eu dou nota 8. Não, 7. Eu dou nota 9 e eu dou nota 9. Quase 10. E você, Gabi, qual a nota? 5. 5? Eu dou nota 4. Poxa, gente. O bolinho é uma delícia. Eu dou nota 10. Que esse bolinho é bom com manteiga, com pasta de amendoim, com Nutella, com tudo. Você nem provou. Mas eu já comi antes e agora eu vou comer com pasta de amendoim. Mas a pasta de amendoim, que eu gosto. Tchau, Gabi. A mamãe odeia essa. Tchau, Gal. Tchau, Gabi. Legenda por Sônia Ruberti